Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo que a gente vai estar reagindo a esse vídeo aqui Que é a história da Ellie de The Lost of Us E assim, eu peguei esse vídeo pra ver por quê Porque eu nunca assisti, eu nunca assisti E como até lançou a série sobre isso, o máximo que eu vi foi pelas músicas, né Que fizeram umas músicas sobre, principalmente dos 7 minutos Mas eu não sei sobre a história e até agora tá lançando a série, né Acho que toda semana lança episódio novo E eu vi esse vídeo do Energy e falei, por que não, né Eu acho que ele também tem um explicando a história, se vocês quiserem eu posso estar vendo depois Mas primeiramente eu vou ver o da Ellie porque eu gostei dela, gostei dela Mas sejam muito bem-vindos, se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo, vai deixando aquele like Então, simbora Você tá se amarrando na Ellie da série The Lost of Us E nesse vídeo você vai poder conhecer um pouquinho mais essa personagem top Vai conhecer muito mais, né Eu quero conhecer Decadência? Como assim? Porque não jogou os jogos, ok? Vem comigo, vamos lá Eu nunca joguei Nunca vi Responde, mas responde com sinceridade A tua profissão te paga mais de 8 mil reais por mês Se você tivesse oportunidade Conquistar um salário desse tamanho, só pra começar Você gostou, né? Então segue essa dica Programação Mas não é qualquer curso de programação Você pode começar hoje e se profissionalizar com pacote full stack da Dunk Gold Esse é só o maior curso de programação do Brasil, olha só São mais de 2.500 aulas e 2.000 projetos práticos Cursos bônus, grátis Aulas online ao vivo pra você ficar no topo dos programadores do Brasil Você vai aprender a criar sites, sistemas, aplicativos Lidar com as principais linguagens Para que eu faça Design web, apps, hacker ético, inglês Marketing digital pra programadores E até desenvolvimento blockchain pra você aprender a criar criptomoedas É pra fazer você virar um profissional perfeito Pra fazer o mercado de disputar a tapa O full stack dá acesso vitalício Atualizações constantes pra um preço minúsculo Então vem aqui no link da descrição pra ver todas as habilidades que você vai aprender Com full stack Esse é o primeiro passo pro salário do sonho Bora, hein? NS Trans, Peter aqui O que? Eu acho que eu posso dizer que a Ellie com certeza é uma personagem que conquistou muita gente, né? Pelo menos a maioria que conquistou Ao mesmo tempo, por causa do segundo jogo da franquia, ela dividiu opiniões pra caramba E se você não tá ligado do porquê ela dividiu opiniões É por isso que eu tô aqui pra contar pra vocês o porquê disso, ok? O motivo disso Bora contar aqui a história completa da Ellie Mas só depois da sua inscrição Tá se inscrevendo agora? Tá sendo aquela estatística de que a cada 10, 3 não estão inscritos? Pô, não faça isso com a gente Eu adoro o Peter, cara Eu adoro ele Eu adoro você também, porque você vai estar dentro de uma comunidade, a maior comunidade do Brasil A que mais informa você, 3 vídeos por dia e você vai estar sempre ligado no que tá acontecendo Então se inscreve Ele é bravo demais Posso contar com essa? Obrigado, galera, vamos lá Bom, a Ellie nasceu no ano de 2019, quando o mundo já tava cagado por causa da infecção do Funko Codseps A mãe dela era uma enfermeira chamada Ana, que morreu logo depois de dar luz a ela mesma A Ellie A Ana também era amiga da Marlene Pouco antes de morrer, ela pediu pra Marlene cuidar da Ellie E a Marlene fez isso, só que à distância Ela achou melhor deixar a Ellie sob os cuidados dos militares pra não ter o risco de morrer Já que os vagalumes estavam em constantes conflitos com os militares Por ter nascido depois do apocalipse, a Ellie não conheceu o mundo antes de tudo isso acontecer Mas ela ouviu histórias da galera mais velha e era fascinada pelo mundo antigo A Ellie cresceu como uma órfã na zona de quarentena de Boston Que era oprimida pelos militares da Fedra E ficou assim até ela ter por volta ali dos 13 anos de idade Durante os eventos da HQ The Last of Us American Dream Lá, a Ellie conhece uma menina chamada Riley Que se tornaria a melhor amiga dela As duas tentaram fugir dos militares e acabaram se envolvendo em umas tretas bravas E foi nesse momento que elas acabaram conhecendo a Marlene Que revela sobre a promessa que fez pra mãe da Ellie e tudo mais Só que a Marlene não aceitou as duas nos vagalumes naquela ocasião, naquele momento E achou melhor elas voltarem pra escola militar Elas acabaram fazendo isso, mas pouco tempo depois a Riley simplesmente sumiu Deixando a Ellie magoada A melhor amiga E aí, seis semanas depois dos sumidos da Riley Ela volta nos eventos da DLC do primeiro jogo Chamado de Left Behind A Riley revela que ela finalmente foi aceita nos vagalumes E queria ir numa última aventura com a Ellie antes de ir embora Você é um vagalume A Ellie nesse momento ela tava bolada com a amiga por ter ido embora E mais ainda quando ela descobriu que ela seria mandada pra fora de Boston Mesmo assim, ela foi com a Riley num shopping abandonado Onde elas acabaram se acertando Acabaram fazendo amizade de novo E aqui que a gente descobre que a Riley, além de amiga, também era o primeiro crush da Ellie A Ellie chega e conversa a Riley a não ir embora Mas a situação fica complicada quando elas acabam chamando a atenção de infectar Caramba Bom, elas tentam escapar Mas as duas acabam mordidas Infelizmente, não tinham o que fazer, né? Elas então decidem ficar ali pra enlouquecerem juntos Elas sabiam que era fim de jogo Elas iam morrer Mas aí rola uma coisa curiosa Enquanto a Riley, de fato, se torna uma infectada e perde completamente a sanidade Caramba Continua de boa Não tava acontecendo nada com a Ellie Ela foi mordida Mas ela não virou uma infectada Ela foi mordida ali Morreu a vida De alguma forma, a Ellie parece que era imune à infecção Sendo assim, a Ellie decide ir atrás dos vagalumes de novo Dessa vez pedindo ajuda E quando a Marlene descobre sobre a imunidade da Ellie Ela decide levar a Ellie pra um laboratório dos vagalumes fora de Boston Pra ela ser estudada e, com sorte, uma cura ser encontrada a partir do organismo dela, da Ellie A Marlene decide isso, né? Três semanas depois disso, finalmente, a gente chega no primeiro The Last of Us Tanto o original como o remake A Marlene, ela pretendia levar a Ellie pessoalmente pros companheiros fora de Boston Mas rola um tiroteio com a Fedra e deixou o Geral muito ferido A Marlene não tem escolha se não contratar o serviço dos contrabandistas Joel e Tess pra levar a Ellie até o ponto de encontro no Capitório Esse é o famoso, então Mas não falou os motivos disso Mas quando eles conseguiram sair da cidade Eles são abordados por soldados E descobrem que a Ellie tava infectada já fazia três semanas A princípio, eles ficaram desconfiados Como é que pode uma coisa dessa, né? Pensaram até que a Marlene tinha armado pra eles Mas no final, eles decidem seguir em frente com a missão E aí, quando chegam no ponto de encontro Eles descobrem que os vagalumes que estavam ali Foram mortos pelos militares E como se não bastasse, eles descobriram também que nesse meio tempo A Tess foi mordida e infectada E como não tinha muito mais o que fazer A Tess decide ficar pra trás e se sacrificar pra atrasar os militares Bom, a partir daí o Joel passa a levar a Ellie sozinho O objetivo agora é levar a Ellie até o Tommy É o irmão do Joel A história que eu conheço Também a gente vai fazer parte dos vagalumes, inclusive A esperança, então, é que o Tommy saberia dizer O lugar onde os vagalumes se reúnem pra poder levar a Ellie Porque o objetivo do Joel é levar a Ellie, né? Até os vagalumes Ao longo dessa jornada, Ellie e Joel passaram por várias coisas, né? Poucas e boas Enfrentaram diversos infectados, soldados Também caçadores Eles também conseguem alguns aliados Como, por exemplo, o Bill e os irmãos Harry e Sam Mas nenhuma aliança que tenha durado tanto tempo Não durava porque a galera ia morrendo Simplesmente eles iam se separando Enfim, no final sempre era só a Ellie e o Joel Era sempre eles dois Enfim, eles chegam lá na região de Jackson Onde eles se reúnem com o Tommy E são apresentados à sociedade que ele fazia parte agora Mas as coisas se complicam Porque o Joel pretendia passar a Ellie pro Tommy Passar a responsa mesmo Tipo, o Tommy, você assume aí Ele dizia que a Ellie ficaria melhor com o Tommy Mas a real é que ele já tava se afeiçoando pela menina E meio que não queria mais isso, sabe Era uma coisa que ele falava pra fora Mas ele não pensava isso Ele não queria abraçar a Ellie Essa decisão deixa a Ellie magoada E ela ameaça fugir Mas no final o Joel decide abraçar esse sentimento E continua com a Ellie O Tommy dá a direção, dá o norte pra eles Informando que os vagalumes montaram uma base Na Universidade de Colorado E os dois, a dupla, vai pra lá Segue pra lá, pra essa direção que o Tommy deu Mas quando eles chegam na universidade De novo eles encontram um lugar abandonado E os vagalumes mortos, a mesma coisa Mas eles também acham registros Deixados pra trás Que falam que os vagalumes se Eles não procuram e sempre vão correndo Infelizmente eles acabam sendo atacados Por mais caçadores E o Joel acaba gravemente ferido Ai, boy E enquanto a Ellie tratava as queridas do Joel Ela acabou sendo atacada por caçadores canibais Liderados por um homem chamado David Canibais cobre cargo boda Esse tal de David Ele ficou meio obcecado pela Ellie Enquanto a Ellie lutava pela vida dela O Joel se recuperou e foi ao resgate dela Aí ele conseguiu matar o David de forma brutal Mas tudo isso acabou sendo bem traumático pra ela Deixou ela muito traumatizada Seria até um ponto de virada pra Ellie a partir de agora Enfim, eles chegam em Salt Lake City Onde finalmente são encontrados pelos vagalumes Depois de muita luta, muita tensão Aconteceu muita coisa nessa trajetória até lá Em Salt Lake City A Ellie então é levada pro hospital Que os vagalumes usavam como base E ela ia passar por uma operação Pra extrair o cordycepto do corpo dela E aí dessa forma a cura poderia ser produzida Mas aí que tá treta Porque o fungo fica alojado no cérebro da pessoa Então remover o fungo iria matar a Ellie Lógico O Joel simplesmente não aceitou isso Que isso, que loucura é essa Mesmo sabendo que essa poderia ser a única chance da humanidade O Joel matou todos os vagalumes de um local Uma vida pela humanidade Incluindo a própria Marlene E foi embora com a Ellie da Inconsite Quando a Ellie acordou Eles já estavam no caminho de volta pra Jackson Ela não viu o que aconteceu Ela tava dormindo Ela tava, né Totalmente apagada O Joel dá uma desculpa Caramba, velho Dizendo que os vagalumes já tinham encontrado outras pessoas Imunes, tal E mesmo assim não conseguiram produzir a cura Então, tipo, não ia adiantar nada com ela A Ellie fica triste quando ela sabe disso Mas também ficou com a pulga entrada à orelha Tá estranha essa história, né Ela pede pro Joel jurar que essa história era verdade E o cara de pau jurou que sim Sendo assim, a Ellie decidiu confiar no Joel E os dois passaram a viver com o Tommy E a galera de Jackson a partir daí Com o passar dos anos A Ellie e o Joel desenvolveram uma verdadeira relação De pai e filha, né Enquanto ajudavam também a comunidade de Jackson a prosperar A Ellie finalmente tava sabendo como é viver numa sociedade civilizada Nunca passou por isso E até mesmo aprendeu a nadar, tocar violão Então, tipo, ela tava tendo uma vida bacana Lá ela acabou conhecendo amigos como Jesse e Gina, né Que na época estavam namorando Mesmo assim, a Ellie acabou tendo um crush pela Gina Mas mesmo vivendo em paz por lá A Ellie nunca deixou de ficar incomodada Com o que tinha acontecido lá em Salt Lake City, né E com essa história que o Joel contou pra ela Sobre terem mais pessoas imunes E com os vagaluzes desistirem de procurar uma cura Loucura essa, né Vira e mexe, a Ellie questionava essa história de novo Porque ela não tava satisfeita Ela mais crescida Até que ela não aguentou mais E decidiu voltar pro hospital de Salt Lake City Pra descobrir a verdade E lá ela descobriu o que realmente aconteceu A partir daí, ela passou a rejeitar o Joel Com todas as forças Eles continuaram a viver em Jackson Mas a Ellie cortou todas as relações que ela tinha com o Joel E isso leva a gente pros eventos principais de The Last of Us Parte 2 Não A Ellie tava participando de uma festa, ok Onde ela acabou tacando um beijo na Gina Aí um velho preconceituoso achou isso errado E uma discussão começou ali mesmo O Joel se meteu pra defender a Ellie E depois a Ellie deu o maior forão no cara, né Mesmo assim, depois a Ellie decidiu falar com o Joel E eles meio que fizeram as pazes Pô, ele ficou do velhinho já No dia seguinte, a Ellie participou de uma patrulha pelos arredores junto Da Gina E elas acabaram ficando juntas de novo Meio que oficializando o namoro Mas a situação fica complicada Quando o Joel e o Tommy simplesmente Não voltam pra casa A Ellie fica preocupado e vai procurar por eles E acaba tendo um dos piores momentos da vida dela O Joel tinha sido capturado por sobreviventes Do incidente em Salt Lake, né Que queriam se vingar Do Joel pela morte dos vagalumes, dos companheiros deles Apesar da Ellie lutar Ela não consegue impedir o pior A Abby, que era líder daquele grupo Mata o Joel, a sangue frio Vingando a morte do pai dela Que tinha sido morto pelo Joel naquela noite Depois da morte do Joel A Ellie decidiu partir numa jornada de vingança Ela parte atrás da Abby E descobre que esse grupo tava em Seattle E tinha se juntado lá a outra facção chamada WLF Junto dela foram a Gina e também o Jesse Mas a busca acabou levando a confrontos tensos Confrontos pesados Tanto físicos quanto psicológicos A Gina acaba descobrindo que tava grávida do Jesse Enquanto a Ellie na busca pela Abby Na busca incansável pela Abby Acaba matando uma companheira da inimiga Que tava grávida Isso levou a própria Abby A atacar a Ellie em busca de vingança O que resultou na morte do Jesse E quase na morte do Tommy Depois desse confronto A Ellie decidiu largar de mão a vingança E viver com a Gina fora de Jackson As duas passaram então a criar O filho da Gina juntas Vivendo numa fazenda isolada Mas aí o Tommy decidiu fazer uma visita O cara ainda não tinha largado o osso E queria que a Ellie Ainda fosse atrás da Abby O próprio Tommy não podia Porque depois do confronto anterior O cara tava cego de olho E tava com uma das pernas imobilizadas Então eles precisavam de ajuda É muita coisa Mesmo contra a vontade da Gina A Ellie decidiu partir de novo nessa jornada O que resultou num confronto Com uma facção de traficantes De pessoas chamadas Cascavés Que tinham capturado a Abby Pra venderem ela como escrava A Ellie liberta a Abby E os outros capturados Meio que acabando com os Cascavés E quando a Abby ia embora Com o companheiro dela O Lev A Ellie chamou ela pra briga As duas tem um último confronto doloroso na praia E nesse duelo A Ellie percebeu que a vingança não era o caminho E que não era isso que o Joel iria querer Ela deixa a Abby embora E volta pra fazenda Infelizmente a Gina decidiu abandonar a Ellie Por causa da obsessão dela por vingança E a Ellie entende as consequências do caminho Que ela escolheu E aparentemente decide partir Numa jornada em busca de redenção E de um recomeço Não esqueça Acabou Esse é o final Esse foi o final Tá, tipo Ó, eu vou dizer Eu fiquei bem entretida Fiquei bem entretida Eu prestei bastante atenção Até porque aconteceu muita coisa ao mesmo tempo Era muita Muita vingança Cada um queria se vingar Pelo que eu entendi Ela namorou com aquela menina Mas aquela menina também namorava aquele amigo lá Que ela conheceu um amigo lá Aí ela acabou ficando grávida dele E acabou que o amigo morreu Aí elas criaram o filho juntas lá E depois o cara volta Ela vai se vingar de novo Ela deixa a mulher embora Aí outra abandona ela Pelo vício dela Tipo, em querer se vingar E o final ela em busca de redenção Achei isso pique Sasuke Achei isso muito pique Sasuke Sasuke Nossa redenção ali Aqui Cara, eu gostei da história Gostei da história dela Apesar de eu só ter visto A parte dela Eu achei muito triste O que aconteceu com o Joey Porque eu acho que ele deve ter morrido Ainda bem na frente da Ellie Ou seja, ela deve ter visto Toda aquela série Tipo, não foi de uma maneira favorável Foi bem ruim No caso Sangue frio Como o próprio Peter disse Foi sangue frio Ou seja, nossa Ai Mas foi esse o vídeo E se vocês quiserem Que eu reage a história em si Que eu vi que tem aqui Pode deixar aqui embaixo Que eu vou estar trazendo sim Mas foi esse o vídeo Um beijão É nóis Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau